Música Salve, salve, colega do YouTube! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos ao meu, seu, nosso canal! E hoje eu irei trazer pra vocês uma promoção de um iPhone 6, um sorteio realizado pela GoCanon. Então se você quer concorrer a um iPhone 6, assiste esse vídeo até o final e deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos lá então! Música A GoCanon está promovendo aqui no canal um sorteio de um iPhone 6. Os mesmos irão sortear o mesmo, o iPhone 6, no site deles. Então vou deixar o link na descrição, você aperta aqui o primeiro, o segundo, o terceiro link, vai ter os links aí tudo iguais aí pra você não se perder. Você aperta nele e você vai ser redirecionado pro site da GoCanon. No site da GoCanon você vai cadastrar, tá bom? Os seus dados lá, tudo bonitinho. E tem que colocar um e-mail que seja de sua autoria, um e-mail oficial seu, um e-mail que você use, beleza? Que caso você ganhe, eles vão entrar em contato com você a partir do e-mail, tá bom? Então você entra no link na descrição, cadastra lá bonitinho, coloque seu e-mail e etc. Depois de ter cadastrado, apertar em cadastrar, você vai ter que ativar lá no seu e-mail a conta, tá bom? Pra não ter um negócio de bot, um monte de frescorado e etc. Você pode cadastrar quantas vezes vocês quiserem. Vocês podem entrar no link aqui na descrição e cadastrar quantas vezes vocês quiserem, beleza? Lembrando que a GoCanon está promovendo isso aqui no canal, me deram um invite code diferenciado para ficar regerenciando todo esse sorteio. Então, valorem essas empresas, por favor, estão oferecendo um iPhone 6 pra vocês. Tem noção de uma coisa dessa, uma promoção com o iPhone 6? Entra no link, estão aqui na descrição, cadastra. É de graça, não precisa fazer nada, é só entrar aqui e cadastrar. Que eles estão fazendo o seguinte, eles estão removendo todos os iPhone 6 do site pra colocar o iPhone 7, porque lançou agora o iPhone 7, eles vão colocar o iPhone 7. Então, né, as promoções que tem lá vão ser a partir do iPhone 7. Então, o iPhone 6 eles estão liquidando do estoque que eles têm, beleza? Se eu não me engano é até dia 30, mas corre aí que ainda dá tempo de colocar a sua promoção em dia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, comenta o que você achou, compartilha e se inscreve no canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, se aperta de graça, você fica sabendo de todas essas notícias aí do mesmo. Então é isso, um forte abraço pra vocês e é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho